Então vamos lá pessoal, esse aqui é o site para a emissão da CND do município de Urupema O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo, é só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples, ok? Mais abaixo pessoal, em finalidade, você seleciona certidão de pessoa, ok? CPF barra CNPJ, você informa o CNPJ que você quer estar utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona Clique em pesquisar e aguarde um pouco aí até que seu documento seja impresso, ok? E pronto pessoal, documento impresso Esse daqui foi o site para a emissão da CND do município de Urupema Muito obrigado pela sua atenção